Música Tchau pra vocês Tô provavelmente entrando na aeronave Na Redist na São Paulo De lá vou pra Amsterdã De Amsterdã, Geno Logo logo eu tô indo fascinando Vocês só vão pagar muito leite mesmo pra vocês Valeu abração Música E aí galera Tô com vocês Tô aqui passando mais um flash aqui Cheguei no cruz Já Tô aqui no terminal 3 E o outro Tô aqui bora lá Pras nove ou Não, onze horas da noite E tô indo aqui na carro Tô no Ampol Que seja o que Deus quiser Que há pouco de uns dias Tô chegando E aí galerinha Bom dia pra todos aí Tô aqui Em Amsterdã Indo pro próximo voo O último Pra ir pro navio Música Galera bom dia Passando aqui rapidinho Pra mostrar o quarto do hotel que eu fiquei Aqui Na Itália É coisa rápida Chega a montanha já de noite A gente só desceu Deu uma volta lá embaixo Tiramos as fotos Música Em Amsterdã E agora Agora É a sorte que eu dei Fiquei sozinho Olha E a entrada Armário Cama Janela Televisão E aqui o banheiro E aqui o banheiro Aí Sim Chuveiro E É isso Agora Já são Seis e pouca da manhã Quase sete A gente vai tomar café agora Daqui a pouco a gente Vem buscar a gente Pra levar um pouco E como começar Valeu galera Até a próxima E aí galera Vamos aqui Indo para o ônibus Aí pro navio O ônibus indonesiano Que Olha a tropa desse Lá E é isso aí Até mais tarde Bom tchau Seguinte na sorte Agora Mano E aí galera Chegando aqui Do ponto de embarra Aqui Aqui atrás Está O diadema E aqui Do outro lado O fascinado Minha casa Agora vamos esperar Pra embarcar E é isso aí Estamos esperando O ansioso Então A casa Chegamos E aí Legenda Adriana Zanotto